Minha língua conhece o teu pai E cada marca em cicatriz que tu tens, baby, eu vou pra darte Essas linhas que se cruzam no teu corpo, um mapa que guia pra amarte I feel in love with somebody, I feel in love with somebody Imperfeição perfeita, feita pra ser a minha queen forever Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Então não vai Oh, why, oh, why, oh, why? Fica comigo só mais um minuto Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Então não vai Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Look, tu és um vício, baby, tu és a minha topa Viciado nesse teu olhar Não tenho como acordar e imaginar Nesse teu sorriso que me ponho a sonhar Então começo logo a pensar Entre tu cá a te beijar nesse teu corpo todo Dar-te o que mereces fazer-te sentir o mundo Tocar na alta alma e ver o que tá aí dentro Já que roubaste os pensamentos e ver o que tá aqui dentro Quero mais a culpa desse vento, desse tempo Então vem e deixa só que eu sou um tempo no teu body Barulho do mundo e a chuva cai em slow motion Eles te perguntam qual é a poste E onde é que eu sou? Gente, então baby, vem só mais uma vez Olha o louco, vê só como é que eu tô Dizem até que eu já tô fora de mim E eles continuam sem entender nada Porque esse louvo é bem teimoso Hoje eu só quero te ver deitada na minha almofada Enquanto encosto, fazer o que é suposto Minha mão passa no teu rosto Deixo mais um gosto e gosto Porque sabes o que eu posso Eu não sei se é culpa dessa melanina, mas eu tô Noco, conhece teu corpo mais um pouco Então vem, baby, vem Porque senti um atrofio Dá vontade de te levar pro Rio Eles não entendem, então só me rio Em janeiro, eu vou tentar fugir do brilho E eu sei que também vais querer mais um pouco Desse louco E a culpa é desse teu body que corre 24 horas por dia na minha cabeça Eu às 24 a tentar fazer que aconteça Eu atento de tudo e tu só pensas que eu sou um play Minha língua conhece o teu body E cada marca em cicatriz que tu tens, baby É uma obra da arte E essas linhas que se cruzam no teu corpo Um mapa que guia pra Marte I feel in love with somebody I feel in love with somebody Imperfeição perfeita, feita pra ser a minha queen forever Oh, 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 oh Então não vai Oh, ah, oh, 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 oh Fica comigo só mais um minuto Oh, 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 oh Minha língua conhece o teu body E cada marca em cicatriz que tu tens, baby É uma obra da arte Essas linhas que se cruzam no teu corpo O mapa que guia pra amarte I feel in love with somebody Imperfeição perfeita, feita pra ser a minha queen forever Oh, 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 oh Então não vai Oh, 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 oh Fica comigo só mais um minuto Oh, 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 oh